O torneio conta com a participação de 10 tenistas que são destaques no ranking da Associação de Tênis Profissional. É a primeira vez que eu vou participar desse torneio, desse evento. Um evento espetacular, chamaram jogadores de vários estados e a expectativa é a melhor, sempre é a melhor de sair com o título. Nesta terceira etapa, mais de 230 tenistas se inscreveram no campeonato. Sendo cerca de 180 atletas nas categorias 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe. 32 tenistas na Open e o restante nas duplas. É uma boa atuação aqui, boa para o Piauí, para crescer o nosso tênis, para melhorar divilmente e tecnicamente, para melhorar o desempenho dos nossos atletas, para ver como os pessoal estão jogando, os melhores tenistas. O atleta Caio Sampierre já esteve na 70ª, 80ª colocação do ranking mundial de tênis e coleciona grandes vitórias. Muito legal estar jogando um torneio assim, em outras cidades, né, diferente, torneio que vale somente dinheiro, mas você vê o pessoal, apoia, vem, assiste, é muito bacana isso. Isso é difícil nos torneios profissionais, essa emoção assim do público é diferente. Para o próximo ano, Fábio Ensina, organizador do evento, pretende profissionalizar o campeonato. Para 2014, tentar fazer algum torneio profissional, né, tentar fazer aqui, para trazer mais, e tentar fazer seis etapas em Teresina, cada vez trazendo jogadores melhores, jogadores melhores ranqueados, para valorizar mais, né, e a gente incentivar mais o piauiense a jogar mais tênis.